Oi pessoal, bom dia. É muito bom estar aqui. O DevOps Days é um dos eventos que eu mais respeito na comunidade e gosto muito de participar. Esse ano eu enxuguei muito minha participação em eventos porque eu estou com alguns projetos pessoais que eu estou colocando, mas eu quis muito estar aqui, eu submeti e é um prazer estar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência nos últimos oito anos. Vai ter que caber aí meia hora, mas assim, nos últimos oito anos eu trabalhei em duas das maiores empresas do Brasil, nos setores de telecom e óleo e gás e participei no momento dessas empresas de começar a adotar a Agile, começar a adotar DevOps. No início elas não tinham nada automatizado, não tinham deploy e uma delas inclusive não tinha nem versionamento de código. Então saíram do zero para o estado de entrega contínua para manter as suas aplicações. Vou colocar aqui, essa apresentação não vai contar esses cases para vocês. Na verdade, o que eu faço aqui é consolidar alguns pontos, é tipo um compiladão assim, que tem alguns pontos que estavam presentes nas duas estratégias e que eu considero que foram importantes. Sobre mim, eu fiz ciência da computação, fiz mestrado, trabalho desde 2001 com desenvolvimento de software, já assumi diversos papéis aí, já fui desenvolvedora, já fui PA, já fui PO, já fui master e nos últimos dois anos eu venho trabalhando com DevOps. Vou falar aí desses oito anos, como eu comentei para vocês, em vivenciando transformações aí entre aspas, porque a gente tem que ter cuidado com essa palavra. E atualmente eu sou consultora de desenvolvimento e DevOps na Topworks, trabalhando também com um cliente grande, de forte presença aí na América Latina. Esse é meu filho, eu sou mãe do Arthur, de 5 anos. Essa foto dele apresentando comigo lá no DevOps Days do Rio de Janeiro. O Muniz estava lá, né? Então, ele, quem sabe um dia ele está apresentando também para a gente. Então, o desafio da TI, a gente tem visto aí muito no mercado, várias grandes empresas querendo uma transformação, querendo melhorar a sua performance, sair desse estado aí de waterfall, muito tradicional, muito burocrático, muito inchado, que não responde bem às mudanças, que não consegue atender às necessidades de negócio, e assim, normalmente muito doloroso para as pessoas que estão envolvidas nas releases e na entrega do software. E sair para um estado de entregas pequenas, constantemente, com os times mais autônomos, multidisciplinares, com processos mais enxutos, responder melhor às necessidades de mercado e ter esse feedback e conseguir, ter esse feedback, ter software com maior qualidade, resiliência e um estado aí de entrega contínua, como a gente já tem visto em grandes empresas aí. A primeira coisa, assim, que eu digo que foi essencial para a gente nessas duas estratégias foi aceitar que não existe mágica, tá? Quando uma empresa chega para a gente, ah, eu quero transformar tudo em seis meses, muitas vezes tem um ano, não é possível, e você pensa, olha, já começa, já começa a ir lá. Tem consultoria que vende isso, inclusive, né? Consultoria que vende em seis meses, você vai ter sua transformação em DevOps. Quando muitas vezes a empresa não sabe nem o que é DevOps. Então, a primeira coisa é levar tempo, tá? Eu coloquei aí essa figura dessa curva J, que o ideal é você fazer implementações evolucionárias e não pensar numa estratégia muito revolucionária que vai causar um impacto muito grande na sua organização, tá? Então, pequenas mudanças como uma entrega de resultado, mostrar o valor ou mesmo errar, experimentar e perceber essa falha, do que fazer algo muito grande, onde você vai ter um impacto muito grande quando você estiver lá no fundo dessa curva J, porque você vai perder, vai ter uma perda de resultado aí, você vai desistir da sua implementação porque você não está vendo nenhum resultado. Então, pequenas mudanças evolucionárias. O antigo e o novo coexistem por muito tempo, tá? Então, eu vejo muito assim, ah, minha TI corporativa, a gente tem que transformar TI corporativa, e ao mesmo tempo tem uma área de digital, e as duas têm que coexistir. E muitas vezes a gente tenta achar processos, modelar processos iguais para as duas. Então, isso é muito complicado, tá? Então, acho que muitas vezes a gente tem que focar mais nas interações, e flexibilizar e melhorar as interações entre essas áreas, do que transformar, por exemplo, o outro lado de uma vez. Ou pensar num modelo único, resumidamente fugir desse one size fits all. Então, antes de escalar, prove. Então, a gente às vezes pensa numa solução, mais uma vez, para todo mundo, e vai no By the Book, né? Ah, eu li esse livro, eu fui nesse congresso, eu vi essa solução, isso aqui é o que é, é o correto, vamos propor isso e implementar para todo mundo. Não, escolhe um piloto, experimenta, porque o teu contexto organizacional pode ser diferente daquele, a tua cultura é diferente, isso tudo influencia. Então, primeiro, provar, ver os resultados e fazer as adaptações, e aí você vai escalando. Mais uma vez, referências é diferente, a diferença entre referências e modelos, né? A gente tem que ter modelos, por exemplo, Spotify. A gente tem que ter esses modelos como referências. O que é que isso significa? Eu vou olhar isso e vou... O que é que daqui eu posso aproveitar no meu contexto e criar a minha solução junto com as minhas pessoas? No meu contexto. Referências. Não aplicar modelos de maneira forçada. Agora, eu vou falar aqui um pouquinho de quatro pontos que estavam presentes aí nessas duas histórias, dessas duas empresas. A primeira delas foi poder experimentar. Então, assim, o que essas empresas queriam? Sair daquele modelo waterfall e experimentar princípios ágeis, Lean, práticas DevOps e mudanças na sua cultura. E como é que se faz isso dentro de, por exemplo, uma TI corporativa, TI tradicional? É muito difícil. Então, no caso, por exemplo, algumas empresas criam uma outra empresa, uma startup. Umas empresas modificam uma área e outras empresas, por exemplo, criam uma área nova, uma estrutura organizacional separada. Essas duas empresas que eu trabalhei, uma delas modificou uma área, a empresa de óleo e gás. Fez uma modificação em uma área, uma gerência que já existia, passou a mudar o seu jeito de trabalhar e adotar princípios ágeis. E a outra empresa simplesmente criou uma área de digital separada que tinha total autonomia ali para experimentar coisas novas sem estar debaixo do modelo tradicional da empresa. O desafio é, ainda assim, você tem que interagir com o tradicional. Você tem que, não dá para fugir disso. Ou o seu sistema fala com o sistema legado, ou você responde financeiramente. Tem várias questões envolvidas que não dá para fugir dessa comunicação, dessa ligação. Então, tem essa dependência. Para isso dar certo, é necessário. Bain, bain de executivos, auto-executivos. Então, assim, a gente precisa, para conseguir fazer andar uma mudança dessa, a gente precisa de apoio de executivos, falar a linguagem deles, explicar para eles e mostrar para eles o valor de tudo que está sendo feito. A gente precisa de autonomia. E eu vejo muito algumas empresas falando, eu não consigo experimentar isso porque eu não consigo de um piloto, por exemplo, um projeto piloto. Eu quero implementar isso aqui, que é novo, não consigo fazer porque eu não tenho piloto. E não tenho autonomia para ter esse piloto. Então, assim, com esse bain, você tem essa autonomia para experimentar coisas novas e esse entendimento de que experimentar pode incluir aí falhas e resultados, não do jeito que você esperava. É uma hipótese. E provar que funciona, né? Então, você só consegue provar se você experimentou e se você teve autonomia para experimentar. Essas duas histórias tiveram isso, tá? Essa gerência na empresa de petróleo, essa área de digital na empresa de telecomunicações, as duas puderam fazer isso de forma independente, totalmente diferente da TI tradicional. Uma outra coisa que foi um elemento aí presente nas duas histórias foi um time para alavancar contínuo delivery. Então, assim, a gente tem aí um time que na comunidade se discute muito ter ou não ter, time de DevOps. DevOps, realmente pode ser um antipater, realmente pode ser um silo, um pouco delicado para o time de DevOps. Mas, quando você não tem nada na tua empresa, quando você precisa introduzir determinadas capabilities, você precisa, talvez, de um time para te apoiar nisso e para ajudar a introduzir e começar a experimentar e disseminar essas práticas dentro da empresa. Então, assim, nesses dois casos, houve esse time que apoiava os times de desenvolvimento a conseguirem, por exemplo, promover melhor relacionamento entre as áreas. Então, tinha pessoas que trabalhavam na parte de processos e se relacionavam com outras áreas, tentando conseguir, por exemplo, um relacionamento mais lean entre uma área que é mais ágil e uma área que não é ágil. novos acordos, um processo diferente para essa relação. Então, assim, isso aconteceu nas duas. Considerar o todo e trazer outras visões para o tempo de desenvolvimento. Então, assim, visão de negócio, visão de operações que estão muito apartadas do desenvolvimento, segurança, que a gente está falando muito hoje em dia de DevOps. Trazer isso tudo para o momento de desenvolvimento, para os times. Então, existia muito aí um trabalho de coaching, de trazer as práticas para dentro do time, acompanhar o time, tanto nas práticas ágeis, quanto nas práticas mais técnicas. O foco em pessoas também. Engajar para o mindset de melhoria contínua, colaboração, experimentar e depois compartilhar as melhores práticas para a empresa como um todo. Esses times tinham esse viés. Então, eles não ficavam focados, assim, o foco era na gerência ou na área que eles estavam, só que também tinha esse mindset de espalhar isso para o resto da empresa. Envolver as outras áreas, tanto olhando para os requisitos delas, quanto disseminando as boas práticas. Também foi fundamental para esses times trabalhar, posso contar, mas assim, trabalhar isolando essa questão de estrutura organizacional. Isso vem do empoderamento, quando você tem esse buy-in dos executivos, você pode trabalhar de uma forma mais, por mais que exista estrutura organizacional dentro da empresa, você consegue com esse buy-in, desses pontos de executivos ou high-level, é trabalhar de uma forma mais livre disso. Você consegue marcar reuniões, por exemplo, com áreas que antes nem te ouviam, você consegue passar a conversar com essas outras áreas. Já viram a apresentação? Não, isso pode. Meu dedo aqui está muito forte. Uma arquitetura escalável, por mais que a gente começasse com o piloto, quando você está em uma grande organização, você tem N times trabalhando, você tem que escalar suas soluções muito provavelmente, senão você não vai ter uma produtividade muito grande. E você já pensar nisso é importante. Nesses dois casos, esse time trabalhava padrões que eram praticados pelos times de desenvolvimento. Então, é muito comum a gente separar por um tipo de tecnologia e criar esses padrões, por exemplo, pipelines paralisados, também considerar a infraestrutura escalável, elástica se possível. Então, imagina se você tem as suas máquinas de build e você vai escalar para 1.600 APIs, por exemplo, você tem que considerar que você vai ter uma estrutura mais elástica na tua infraestrutura de CICD, por exemplo. Se não é possível, porque às vezes não é, você não trabalha com nuvem ainda, em algum desses casos era isso, monitore para você conseguir ter projeções do crescimento disso e você levar isso para os seus executivos. preciso de mais recursos aqui na minha infra. Então, assim, por que eu estou falando isso? Parece, assim, básico, mas em alguns casos a gente não tinha, tá? Então, é importante considerar os requisitos das áreas envolvidas nesse padrão também. Então, imagina, uma empresa grande tem muitas questões de compliance, né? SOX, por exemplo. E você precisa garantir isso para todo mundo que está envolvido. Então, você precisa envolver outras áreas, ouvir essas outras áreas, de auditoria, por exemplo, para incorporar isso nos seus padrões e conseguir escalar isso de forma mais, assim, simples para os desenvolvedores. Flexibilidade, ter vários diferentes sabores, assim, como eu falei, a gente separava, por exemplo, por tecnologia. O uso inteligente dos recursos, então, assim, a gente já tinha aí leis sobre demanda, mesmo sem ter uma arquitetura em nuvem, mesmo sem ter tanta elasticidade, a gente já tinha isso. E uma coisa muito importante, meça a sua integração contínua e contínuos e livre. Meça, tenha métricas sobre isso, defina isso de acordo com o que você está, com as suas expectativas para o trimestre, para o semestre, para o ano. Mas medir é super importante, tanto para você guiar as suas iniciativas no que realmente importa no momento, e, segundo, para você mostrar a evolução aí para os seus executivos e continuar com esse bairro. A gente, utilizando essa arquitetura escalável, a gente conseguiu, nessa empresa de telecom, por exemplo, escalar para 57 aplicações em integração contínua e entrega contínua em 17 meses. Aí é um exemplo de arquitetura que a gente usou lá. Então, imagina que todas as aplicações dessa área de digital passavam por uma cadeia, desde o controle de versionamento de código até os testes automatizados. Também, a release está guiada e possibilitar um... É que isso tudo era inédito na empresa. A gente não tinha isso antes. E todos, a gente conseguia garantir que aquele código que foi alterado, era o mesmo código que era testado, que era validado pelos stakeholders e clientes, e chegava à produção. Também com monitoramento. Então, assim, a gente saiu do zero para 10 releases por dia, e aí, já estou dando um dado aí das métricas que a gente tinha, a gente conseguia medir isso, e 400 builds por dia. Ou seja, a gente tinha um movimento aí de integração contínua, quando antes a gente não tinha nem versionamento de código. Então, assim, foi só a parte técnica? Não. Teve muito de pessoas envolvidas, tá? A gente fez um trabalho forte, como eu mostrei ali. Nesse time de DevOps, tinha pessoas focadas em pessoas, pessoas focadas em processos, pessoas focadas em tecnologia. Pensando tudo ali para dar certo. E a gente fazia um trabalho de acompanhamento dos times muito forte. Então, assim, era simples, mas era um acompanhamento muito próximo. Isso, por exemplo, eu vejo empresas que criam o seu time de DevOps, começam a criar arquitetura, criar padrões, e tem um distanciamento dos times de desenvolvimento, por exemplo. Isso é muito ruim. Porque você não está no dia a dia das pessoas, você não está sabendo os problemas que elas vivem, quais são as dificuldades onde você precisa melhorar. Então, assim, a gente fazia, por exemplo, um acompanhamento de 15 em 15 dias com esses times, utilizando esse quadrinho, Kanban. É um quadro Kanban. Ali a gente tinha as capacidades de DevOps para Continuous Integration, Continuous Testing, Continuous Delivery e Continuous Monitoring. Isso, assim, não era o modelo ideal, mas era dentro do que a gente media aí, era o que a gente acreditava que era possível alcançar com esses times, considerando que os times tinham diferentes níveis de maturidade em relação às práticas, então era individual. Para cada repositório do time, repositório de código, a gente tinha uma lindecinha daquela ali, em que a gente acompanhava como estava evoluindo. Isso ficava visível, tá, nas paredes. Quinzenalmente a gente fazia uma meeting com eles, passava por isso, setava os objetivos com eles colaborativamente, então era muito ágil. utilizando os princípios de ágil, utilizando principalmente os princípios de Kanban. E com isso, com esse acompanhamento, você consegue pescar problemas de cultura, questões culturais que você precisa trabalhar, e aí, enfim, você vai pensar junto com as pessoas da tua empresa que tipo de ações você pode ter para mudar comportamento, para mudar hábitos e mudar essas questões culturais. Por exemplo, culpa, colaboração, ownership, coisas que você precisa mudar para conseguir ser bem-sucedido nessas capabilidades. Aqui um exemplo de um game, eu apresentei esse game aqui no ano passado, foi uma das ações, das iniciativas de transformação cultural que a gente teve, e esse game foi muito interessante, porque a gente, ao rodar o game, para a melhoria de código, a gente conseguiu pegar várias questões de cultura e trabalhar várias questões de cultura com os times nesse acompanhamento. Então, a conclusão aí é, autonomia para experimentar, na minha visão, foi essencial, ter um ambiente para experimentar a cultura e práticas ágeis, separado da parte tradicional da empresa, ter o direito da falha, e isso era explícito, era reconhecido por todos da empresa, inclusive pelos executivos. O empoderamento, esse time de DevOps com apoio top-down, tornou possível abrir comunicação com áreas altamente hierarquizadas da empresa. Uma arquitetura CICD padronizada, isso é interessante falar sobre esse ponto, porque eu hoje estou na ThoughtWorks, e a ThoughtWorks tem uma cultura muito forte de autonomia, e ela leva isso para os seus clientes. E quando a gente pensa nessa arquitetura altamente padronizada, isso aqui, por exemplo, gente, os desenvolvedores, eles não alteravam os seus pipelines. Era uma coisa que só esse time de DevOps poderia fazer. Nesse momento, nesse momento da empresa, foi essencial para a gente conseguir escalar. Mas isso hoje, por exemplo, sobre uma perspectiva de autonomia, é questionável. Eu digo para vocês, nesse momento foi essencial. Por conta da maturidade dos times, por conta do contexto da empresa, foi essencial ter esse tipo de estratégia. Poderia, por exemplo, mais para frente, conforme os times fossem ganhando maturidade, mudar esse modelo, e a gente tem que pensar nisso também, a gente evoluir o nosso próprio modelo, para passar a uma estrutura de autonomia, que também é possível, por exemplo, fazendo um fork do repositório de código dessa infraestrutura de delivery. E uma coisa que foi essencial também foi um comportamento de compartilhar, um sharing behavior, incluir as áreas tradicionais da empresa. A gente fez muito isso. Então, as nossas soluções não eram. A gente entende que isso aqui é melhor, a gente sabe que isso aqui é melhor, e o jeito que você faz não é válido. Por exemplo, a gente não tinha esse tipo de comunicação. A gente chegava, estamos pensando em resolver este problema, precisamos ouvir a opinião de vocês. e começa a incluir essas pessoas. E com pilotos pequenos, mudanças pequenas, essas próprias pessoas, participando dessas iniciativas, e vendo os resultados, acompanhando, vivenciando os resultados, elas começaram a absorver isso também. Isso aconteceu nas duas companhias. Então, assim, ouvir e respeitar essas áreas tradicionais, e apoiá-las a atingir também um estado de entrega contínua. Por exemplo, nessa empresa de telecom, uma das coisas que a gente fez, a gente estava na área de dígito, a gente apoiou a área tradicional da empresa, por exemplo, deixando que eles usassem parte das nossas ferramentas para fazer suas experimentações. Isso foi uma negociação que aconteceu e foi super positiva. Então, assim, a gente começou ali a escalar para a companhia como um todo. E aí as partes, assim, que foram mais dolorosas, né? Primeiro que é mais fácil escalar, escalar recursos de infra do que escalar times. O que aconteceu, por exemplo, é que esses times de DevOps nas duas empresas, se aconteceu isso, eles começaram a não dar mais conta de tantos times, de tanta coisa acontecendo, e manter essa proximidade dos times, que era essencial. Então, assim, uma das soluções, por exemplo, que a gente não chegou a implementar, foi adaptar esse modelo para vários times de DevOps, ou ter champions de DevOps dentro dos times. Enfim, as alternativas são N, a gente não chegou a implementar, o que estava acontecendo quando eu saí da empresa, era, estava sobrecarregado, já não conseguia mais lidar com o volume de trabalho envolvido. Desafio também, manter-se melhorando e compartilhando. Então, depois que você escalou, você tem que manter tudo o que você fez, e atender essa quantidade enorme de times, quando no início você tinha um piloto, você conseguia experimentar muito mais. Então, assim, a nossa solução, a gente conseguiu seguir evoluindo, a gente reservava uma capacidade do time para experimentações e para evoluir tecnicamente. Uma coisa super interessante, assim, o que quer que você faça na tua empresa, no teu contexto de transformação, tente fazer de maneira orgânica. Isso aqui, eu fiz um curso de KMP2, Kamban, com o Rodrigo Yoshima no ano passado, e uma das coisas que ele falou, muito interessante, como a gente, DevOps tem isso, da gente lidar com várias áreas que estão envolvidas na delivery. O Rodrigo, ele deu um exemplo lá no início do Kamban, que ele estava trabalhando em um dos clientes dele, e ele precisava fazer fluir essa coisa da comunicação entre os times. E ele mandou um e-mail para o David Anderson, na época, o David Anderson nem era, ele falando, estou contando a história que o Rodrigo contou. O David Anderson nem era tão famoso assim como ele é hoje. Na época, ele mandou, explicou o contexto para o David e o David respondeu a ele uma lista, um e-mail gigantesco com várias opções para ele implementar lá, tentar implementar. e no final do e-mail, o David Anderson só falou, o que quer que você faça, tente fazer de maneira orgânica, ou seja, com as pessoas da tua organização. Elas vão comprar a tua ideia se elas estiverem fazendo parte disso, sabe? Elas vão ter, você vai encontrar menos resistência, você vai conseguir disseminar isso mais rapidamente na tua empresa porque elas vão disseminar isso. Então, assim, maneira orgânica é algo que eu diria para olhar com carinho. Continuous engagement, que eu chamei de continuous engagement, que eu acho que também um dos maiores desafios é que as pessoas vêm e vão. As estruturas organizacionais nessas grandes empresas elas mudam o tempo e todo, às vezes de três em três meses. Então, assim, a gente trabalhou muito com métricas porque era muito importante de três em três meses mostrar para os novos executivos a importância desse trabalho. Ter esse bainho tanto top-down quanto baronave. Normalmente, a gente costuma trabalhar muito baronave com as pessoas que estão ali executando o trabalho, mas também ter essa consciência top-down que é extremamente crítica. De uma hora para outra, você pode ter o teu engajamento cortado porque você não conseguiu mostrar esse valor. E já se está se falando também de ter um acompanhamento no nível de executivos para que sejam ativos também nesse movimento todo. E é isso, gente. Agora, acabou. Obrigada, Amanda. Perguntas? Uma pergunta. Boa dia, Amanda. Parabéns pela apresentação. Foi muito legal essa sua visão de nós, experiências. Lá na Sul-América, a gente está num momento bem parecido com o que você falou, com muito legado. Então, entrega contínua, a premissa é ter teste automatizado confiável. Nos exemplos que você deu, como é que você fazia com o legado em relação a critérios de ter testes automatizados? Porque a aplicação nova é mais fácil, o legado que é mais difícil. Com o legado, a gente, mesma forma, a gente tinha ali um modelo de acompanhamento e a gente fazia o que dava para fazer. Assim, quando eu mostrei aquele quadro, por exemplo, que tinha as diversas capabilities de DevOps, algumas coisas não vão se aplicar em determinados contextos. E você vai até onde der para trazer melhoria naquele contexto, porque se você está trabalhando também numa automatização, por exemplo, que não vai te gerar valor, sabe? Só para estar fazendo a integração contínua, então, questiona isso. questiona o que você está fazendo aqui. Qual é o problema desse legado hoje? Sabe? Olha para isso, prioriza, nesse teu modelo ou o que você estiver usando na tua empresa, prioriza e ataca isso e daí em diante. E é fazer o que se aplica.